Olá, eu sou João Batista, corretor especialista da Triunfo Imóveis em Barros Fátima e hoje eu vim apresentar para vocês esse lindo apartamento no condomínio Icarus, empreendimento diferenciado pela localização, lazer completo, fica aqui próximo ao Presidente Vargas com a vista privilegiada livre para a praia e você que deseja assistir o jogo do time do coração, assiste de camarote, então vem comigo conhecer um pouco mais dessa linda unidade, essa é a área interna do apartamento, vem comigo conhecer essa linda unidade, um apartamento de 88 metros, sendo 3 quartos, 2 vagas com lazer completo, com fino acabamento, tanto os novos projetados como o projeto de iluminação e todo o adorno do apartamento, né, então aqui nós temos uma cozinha americana integrada com a sala que deu todo aquele charme e amplitude para o espaço, né, a planta original tinha uma dependência completa que foi revertido um lavabo e expandido a sala para a cabeça mesa de 6 lugares, o acabamento aqui do móvel da cristaleira, né, foi feito aqui esse espaço de vinhos, nós temos aqui esse pendente que dá aquele charme que complementa o espaço da televisão, né, com os móveis projetados, sanca, iluminação e o papel de parede do tipo Mika então aqui vindo para o interior do apartamento, nós temos toda a parte de cozinha com área de serviço conectada toda a mobília fixa que vocês estão vendo, né, vão ficar no apartamento, coifa, cooktop, forno, microondas então assim, né, um apartamento que você vai comprar e vai entrar para morar, né, não vai ter nenhum trabalho conhecendo um pouco mais sobre a área interna da unidade, nós tivemos aqui a ampliação de um dos quartos para ser convertido num closet da Switch Master então vem comigo conhecer essa Switch Master, né, ficou bem espaçosa uma cama king, um espaço de home office, todo projetado com ar-condicionado, cabeceira e pendente que também vai se integrar na área do closet desse apartamento, né e aí você pergunta, João, esse aqui era o terceiro quarto? Sim, ainda pode ser investido? Também pode, né, então os donos estão abertos à negociação, né, foi feito toda essa área de closet mas se você necessita dos três quartos, isso não será um problema mas se você quiser, vamos lá Então assim, gente, vale ressaltar que essa linda unidade, ela fica na melhor coluna do empreendimento, no qual você vai ter uma vista-mar e as quartas voltadas para o nascente com uma ventilação privilegiada, né? Então vem comigo conhecer um pouco mais do lazer dessa unidade. Se você quer mais informações, vem em contato conosco, vai ser um prazer te atender. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri